O que você quer ganhar de presente? Meu pai. Teu pai? O que? Foi para o meu prestígio. Ele está onde, seu pai? Na Araraquara. Araraquara? Mas ele vai voltar, né? Ele foi a trabalho lá na Araraquara, né? Estou falando do brinquedo. O que você quer ganhar de brinquedo? O computador. Ah, o computador. Hum. E você está na escolinha, não? Hum. De que você brinca lá na escola? De corrida. Corrida? De quadro da pele. Ah, pega, pega. E você obedece a sua mãe? Hum. Obedece? O que você não gosta de comer? Carne. Você não gosta de carne? Sim. Hum. Hum. Linguiça. Linguiça, eu não gosto. E de verdura, você gosta? Hum. Não gosta de verdura? Você não come nada. Não gosta de carne, não gosta de linguiça. Não gosta de verdura, só come arroz e feijão. E ovo. Só arroz e feijão. Só. Mistura. Mistura. Ah, bom. Peixe, você gosta? Eu não gosto de nada, meu. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.